A borracha líquida super cola. Olha, Walter Fonseca, amanhã, às 10 horas de amanhã, o deputado federal, Paulinho Freire, vai receber representantes de cinco partidos, União Brasil, PL, PSDB, PP e Solidariedade, para lançar sua pré-candidatura a prefeito de Natal. O que muita gente não acreditava, inclusive, desacreditaram aquela foto de Brasília, daquela reunião, fizeram troça, dizendo que não durava 15 dias, se confirma, e Paulinho passa a ser, a partir de amanhã, pré-candidato desses cinco partidos. Eu vou repetir, União Brasil, partido de Paulinho Freire, inclusive, falei com ele há pouco tempo, está em Brasília, para a reunião com a direção nacional do partido. estará presente amanhã, Rogério Marinho, presidente do PL no Rio Grande do Norte, o ex-senador José Agripino, presidente da União Brasil, o senador Stevenson Valentim, representando o Podemos, acredito que o presidente do PSDB no Estado, o municipal está confirmado, Ezequiel Fernando Souza, e o presidente do PP em Natal, que assumiu a prefeitura de Natal no sábado, o vereador, presidente da Câmara Municipal de Natal, Érico Jacome. ganha novos contornos a eleição de Natal com a confirmação da pré-candidatura de Paulinho, que vem aí, apoiada por grupos de centro e de direita, que estavam desconfiando que, mais uma vez, não teriam a União facilitando a eleição para os grupos de esquerda. a confirmação de Paulinho como pré-candidato à prefeitura de Natal são dois diretos, um no prefeito Álvaro Dias e o outro no ex-prefeito Carlos Eduardo, que, inclusive, pessoas da imprensa já tinham soldado que este grupo apoiaria Carlos Eduardo no pleito deste ano para prefeito de Natal. não concretizou. Muito ruim para Carlos Eduardo, que, nesse momento, conta com o único partido, que é o dele, que é o PSD, e com o apoio de apenas um vereador de Natal, que é o vereador Luciano Nascimento. Não tem apoio de mais nenhuma figura política, até o momento, para as eleições deste ano. Muito ruim para o prefeito Álvaro Dias, muito ruim para o prefeito Álvaro Dias. Por quê? A gente vem dizendo, ao longo do tempo, que não vem entendendo a postura do prefeito de Natal, por ser o maior eleitor de Natal, seu prefeito da cidade, podia estar gerindo todo esse processo, estar conduzindo todo esse processo, mas, sem ninguém entender, inclusive auxiliares próximos dele, resolveu fazer uma política na contramão. lançou uma pré-candidata, investiu nessa pré-candidata, Joana Guerra, tem levado ela a tiracolo, tem colocado ela na mídia partidária, tem colocado ela na mídia da prefeitura, à frente, inclusive, de projetos, dizendo em entrevista que tudo aconteceu, por causa dela, mas as opções de Álvaro Dias diminuíram consideravelmente. Consideravelmente. Porque resta para ele agora a candidatura de Joana Guerra, ele não trabalha com a possibilidade de ser Rafael Mota, segundo as pessoas próximas dizem, ou se abraçar com Carlos Eduardo Alves no projeto de Carlos Eduardo para a prefeitura de Natal. E aí ele corre um risco gigante. Por quê? Porque Álvaro Dias rompeu com Carlos Eduardo. Não só rompeu, como disse que não tinha como votar nele, não tinha mais entendimento político nele, disse que não confiava nele, inclusive em entrevistas, e exonerou a esposa de Carlos Eduardo da secretaria da prefeitura. O Diário Oficial falou alto quando veio com a exoneração de André Ramalho e, segundo pessoas ligadas a Carlos Eduardo, sequer tinha se comunicado que a esposa seria exonerada por Álvaro Dias. não só trabalhou contra Carlos Eduardo para o Senado, como foi um grande baluarte da eleição de Rogério Marinho, praticamente fazendo o Rogério Marinho empatar em votos em Natal com Carlos Eduardo na eleição de 2022 para o Senado. E aí, se Álvaro vai para esse caminho, que seria o último que ele desejaria, qual será a reciprocidade, principalmente se Carlos Eduardo vira prefeito de Natal? Porque quando você está precisando, o passarinho toca bonito. Chega a sentar no ouvido assim, com a sintonia. Mas quando você senta na cadeira do poder, que você lembra tudo o que aconteceu no passado recente, como você foi tratado, será que você vai ter a grandeza de dizer assim, não, Álvaro, você fez tudo isso, mas eu vou perdoar, hoje eu sou prefeito e você vai ser um grande parceiro meu. Ou você tendo a chance e vai pegar e aniquilar esse cara que vai ficar sem mandato dois anos. Essa situação o prefeito se colocou. Ele teve conversas políticas no final de semana, as conversas não foram positivas, a receptividade do conteúdo que ele levou para os atores políticos não foi positiva. E a surpresa que aconteceu do pré-lançamento de candidatura de Paulinho Freire, e até eu fiquei surpreso, foi o deputado general Girão ter informado no sábado que continuava pré-candidato. Por que foi surpresa? Porque eu participei de reuniões com o Girão, inclusive elogiei a maturidade dele, e ele foi um que testemunhou lá e disse que se... A Brindio Queiroga estava. Que se tivesse algum candidato que conseguisse juntar, unir todos os partidos, ele não seria empecilho para isto. Eu provoquei o deputado e ele disse que tinha sido um erro da assessoria dele ter soltado a comunicação. Foi isso que ele me disse. Não é? Diz sido um erro da... Mas, que é um homem de projeto, que estaria no projeto, mas gostaria de mais atenção. Isso aí foi o que ele me respondeu. O fato é que você, acreditando ou não, que Paulinho é um candidato forte ou fraco, que é um candidato que pode fazer diferença, o jogo da sucessão municipal de Natal, oficialmente, a partir de amanhã, ganha novos atores e novos contornos.